Boa tarde, galera. Bom, hoje eu vou dar uma dica aqui sobre o veloncelo. Quero falar sobre o pizzicato, que é uma técnica que eu uso muito, para, enfim, compor, tocar, fazer qualquer coisa. E consiste em você tocar com o dedo, basicamente. Em italiano significa beliscado. E, assim, a técnica erudita que ensinam para nós veloncelistas é pinçar a corda, ou com o indicador, ou com o polegar, algo assim, né? Ou assim. Ele cria um som bem seco, e na minha opinião relativamente agudo, né? Se você puxar para cima, assim. Enfim. E eu gosto muito de jazz e música popular em geral. E buscando imitar o som de um baixo acústico, que nem os casos do jazz fazem, eu procuro tocar que nem eles. Como é que eles fazem? Eles puxam a corda para o lado, assim, ó. Nesse direito sentido, assim. Como se fosse arrancar a corda para o lado, assim. Eu, você pode usar um ou dois dedos, né? Para agilidade, se você quiser mais agilidade, você pode fazer essa troca aqui entre o dedo 1 e 2, né? E eu uso o polegar para apoiar aqui no espelho. E eu toco também mais aqui nessa região, mais embaixo, aqui, para ter um som mais potente, né? Você pode pegar o colateral também, do dedo, se quiser, que tem mais carne. Tirar um som mais gordo e tudo mais, né? Bom, essas foram algumas dicas que eu peguei com amigos meus, que são baixistas. E o resultado sonoro é muito bacana, né? A ideia é você não usar força. Você saber o quanto que a corda aguenta de pressão. Se você passa dessa força, altera o som, fica estranho. Então, é bom você saber esse limite. Claro que você vai aprender só tocando, estudando muito, né? E tem também a questão que você também, para economizar energia, você não precisa ficar mexendo o braço, assim. Pegue essa dica com o grande mestre, Christian McBride, né? Se vocês procurarem aí no YouTube, vocês vão achar um vídeo dele falando sobre a técnica de pizzicato dele. Então, você... Eu, mais uma vez, o polegar apoiando aqui no lateral, eu faço só... Faço o movimento para baixo e para o lado, assim. Quanto mais perto aqui do espelho, mais suave é o som. E lembro muito o timbre de um baixo fretless também, né? Bom, é esse que eu tenho para super dica rápido. Na parte de hoje, é isso aí.